Olá minha gente, vamos no almoço, aqui ó, feijãozinho que eu gosto, feijãozinho Encapador, desse aqui eu posso, feijãozinho encapador, daquele roxinho Hummm, maravilha, ô Rodrigo da vovó, vem aqui meu filho, almoçar mais a vovó Comer aqui um arroz com feijão, ó, que tu não gosta, ou tu gosta? Hummm, vou ver se eu consigo botar uma farinhazinha aqui, porque o vento tá ventando nas minhas costas, viu gente? O vento não tirou a farinha, ai ai, ô Jaci A farinhazinha de beijuzinho Ó, de beijuzinho Jaci, vem cá, monta na motemão João Domingo E vem aqui almoçar mais a vovó Esse feijão, catador, que nós temos costume de comer Daquele feijão roxinho Saboroso, o seu Antônio achou Ali na casa da filha dele, ele não come não E ele buscou Tem gente Comenta ai nos meus vídeos Diz que eu vou morrer de tanto comer Ainda bem que eu tenho minha filha pra me comer Quem conhece essa pimentinha de biquinho saborosa, não acha Só é saborosa 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 mais Não acha É a dor nenhuma, ela é doce Eu não faço isso com ninguém, não Não faço isso com os outros, não Vou jogar bem no chão O chão mesmo não tem chão Não tem esse piso ainda Primeiro comentário novo Aí eu vou lá no perfil dela Eu nem me lembrei no perfil dela Só de mostrar isso Apaguei no comentário Pronto A gente já está com fuma que morre A gente já está com fuma que morre De fuma De comer A coisa mais boa da vida da gente é comer O que a gente gosta comer também, o que a gente não gosta é ruim eu gosto de comer toda coisa menos peito de frango não gosto não humm tá tudo lavadinho aqui, pimentinha de biquinho já plantei essa daqui comprou no mercado já plantei ali aonde põe? humm, aí fora minha gente, mas tá bom demais minha almoço vem cá Deus ali Samiri Lúcio Neto Rodrigo, Rames Débora Sueli, Elias os outros meninos da Sueli o Rafael o André o André acho que ainda tá fora do Brasil ainda Alexandre o André o Alesto Rafael mora em Brasília olha o André tá lá no esqueci o país que ele tá eu bem que você lembra o país que o André tá tá? é o que? é o país que o André tá como é que chama? é o Equador? humm obrigado o André o André o André o meu primeiro neto tá lá no Equador o Equador já me falou pra mim que ele vai voltar só o ano que vem o Rafael tá em Brasília o Alexandre eu acho que tá por lá por Maria Nova é Samiri? não sei do Rodrigo da vovó que ficou muito feliz porque a vovó falou ele falou nele no outro vídeo né Rodrigo? a vinha ama a vovó e a vovó ama ele humm 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 pimentinha de biquinho saborosa demais humm 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 a pimentinha de bequim, que eu gosto dela feijãozinho bom, feijão catador é bom demais quem mora no norte do Goiás conhece muito saboroso já vim compartilhar meu vídeo com o André eu não tenho mais nenhum contato com o André depois que bagunçou o número do meu telefone é bom ou manda o contato com o André para mim, para poder mandar meu vídeo para ele vem almoçar mais a vovó o Sebastián, Lorena, a Lorena guarda esse tempo Vem cá meu povo, vamos comer mais eu não tem muita comida na panela o Sebastián, o Sebastián, o Sebastián, o Sebastián, a família bote no carro e vem minha gente, um beijo no coração de vocês fica todo mundo com Deus que Deus nos abençoa que Deus nos abençoa deixa muito joinha assiste o vídeo até o final compartilha comenta lá tá bom? um beijo no coração de vocês e fica todo mundo com Deus se inscreve muito minha gente vamos botar esse canal para subir, viu?